Um homem de 54 anos morreu após capotar o carro na BR-361, foi na região de Catingueira, no sertão da Paraíba. Geraldo Fé, que se alencar, estava voltando de um sítio com a família, quando perdeu o controle do carro. Aí capotou. Olha mesmo. Ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Patos. Mas não teve jeito, cara. Fizeram de tudo e ele morreu antes de chegar no hospital. Lamentavelmente, olha, que tristeza, viu? Um carro novo, um carro bom. Olha aí. Aí sobrou, ou se assustou com algum animal, só sabe que ele capotou e não resistiu.